Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, dessa vez vamos dar continuidade aí galera, a gente colocou as relíquias aqui ó, tá vendo? E vamos seguir aqui em frente, a gente provavelmente já tá perto do final do game né, e muita coisa ainda vai acontecer Vamos lá, entrar para essa porta aqui, mas aqui em cima não deve ter nada né, então vamos entrar Ah, vamos por aqui, nossa, que gordinha ali, nossa, como rinoceronte é mais bonita Ah, aqui em cima não tem nada, deixa eu ver aqui galera Hum, acho que eu vou ter que pegar alguma coisa aqui galera Ah, aproveitar e salvar aqui Aqui em cima não tem nada Que cachorro feio Ah tá, onde que a gente tá aqui ó, deixa eu liberar essa passagem Legal né, a bandeira ali ó, do leão Ah, espada de fogo é a minha preferida Ah, não desce por aqui né O que é que tá marcando aqui, mas eu acho que não é não, viu É aqui pra trás mesmo Vou voltar Ah, aqui, essa porta Ah, aqui, essa porta Ah, ok Ah, vamos ver o que o povo mostra pra gente Ah, entendi Fogo com fogo Hum, bem bolado né Ok, liberou a passagem Olha o camaleão aqui, fica invisível Tem que ser ligeiro com ele Legal que as bandeiras do reino aqui é os animais que a gente, os mosques que a gente se transforma né O que a gente tem nessa porta aqui Ah, caramba, caramba, não é isso? Fica difícil hein Ah, ah, ah Ele dá um status reversível, negativo aqui ó Ok, fiz favor, vou empurrar Ok, fiz favor, vou empurrar Ah, não derrete o gelo Que foguinho fraco Ok Ok Um tringue a menos Opa, ainda não, agora foi Deixa eu derretei isso aqui Ah, deixa eu entender o que eu faço aqui Ah Se eu tirar ele de cima Se eu pôr ele pra cá Hum, peraí Opa Opa Hum, atado Eu acho que eu entendo aqui Eu acho que eu entendo aqui Ele Tem que ser ligeiro aqui Ah, isso mesmo Ok Ok Opa, deixa eu sair correndo Tá bom, vamos lá Ah Opa Ah Será que tem uma coisa boa por isso? Será que tem uma coisa boa por isso? Deixa eu ir aqui pra frente Ah Será que tem alguma coisa boa por isso? Pera aí galera, tá meio confuso o que tem que fazer aqui, mas não é isso não, nada a ver, ok, vamos ver o que esse botão vermelho no chão faz Ah, já entendi, acho que eu tenho que levar ele até lá Corrar aqui, opa, fica aqui até aí com a missão, aí Eita, não era isso não, até que eu não consigo passar aqui, então ele vai dar a volta Caramba A gente está acionando tudo aqui, isso aí Ah, não, cara Ah não, caramba. Ah, deixa eu ir. Ah, vai vir bem. Ah, ok. Deu muito. Ah não, caramba. Morri. Isso foi inesperado. Não, não, é pra cá mesmo. Vamos voltar lá. Ah, que feio tá feito. É isso. Eu não preciso fazer mais nada aqui. Toma, camaleão. Olha o pinguim loucão aqui da vida. Vamos subir. Pra cima. Tem um cachorro azul ali. Ah. Vamos empurrar isso aqui. Toma. Calma. Mexeu com o dragão errado. Caridinho aqui. Ah. Olha, derreteu. Ahn. Vai em fogo. Vai em fogo. Olha o pinguimão. Vai em fogo. É uma safada. Toma. Fogarel na cabeça. E a gente já pode ir direto pra cá. Ah não, tem que... Pegar ele ainda. Ahn. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. É tudo nisso. Não, 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 não Eu acho que não vai ter jeito muito bem o que eu tenho que fazer Vou esperar ele pisar lá em cima Ah, olha aqui, isso aqui que faltou Ah, agora ficou fácil Toma Agora tá para ir tranquilo Deixa eu só cuidar isso aqui Beleza É, tem que ser desse jeito Não vai ter como trapacear Ah, ok, não Ah, não Apaga o fogo ali, fecha a boca desse cara Vamos, 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 vamos Não Foi demais Bota aqui Não 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 Apingui lazarento Pera aí Certo Vai, vai, vai Não 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 Fica paciço Fernando Pega o negócio na palma É isso Espera É melhor É melhor eu matar esse figui, né É, ele voltou Opa, agora vai Vai, vai Agora sim Agora, tranquilo, só empurrar O papo, o Miguel é bem mais rápido Beleza Beleza Capa aí É preciso fechar a boca dele Passamos Ah, e agora É que estou preso Ah Caraca Tem que ser o sapo ali Eu não tinha entendido Opa Sobe Ah 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 Beleza Agora dá para entender Entendi melhor Vai, vai, vai Isso Ah Não Aí Isso Sobe Isso Oi Caraca Tem que ser o sapo ali Tá É muita informação Por pouco de tempo Vai, vai Aí Cobrinha Ok O sapo Vai, vai Aí Vai, 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 vai Aí Beleza Mas você sabe o que fazer É o que é mais fácil, né Não é pego de surpresa Ah Que nem o sapo aí vai me seguir Ah Ok Que isso Tá Engolei a engrenagem Opa Ah Não entendi muito bem Caiu Ah Tem uma bota Deixa eu colocar Bota Ah Ah Bota De escaltante Bota Bota De mago Bota De couro Bota de chumos Bota de gelo Não Ah 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 Bota de príncipe Corte Bota 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 Corte Bota Não Ah Não caminhar na larva, não, ah, duplo caminhar nas nuvens aí, opa, aí sim, ok, ah, ah não, peraí, peraí, devagarinho, aí, certo, em cima, ok, agora tem que me desfalar, putz, eu vi o negócio fora, mas enfim, beleza, vamos enganar ele lá, ok, certo, tá uma porta ali, cara, o que serve para a porta, não, opa, deixa eu voltar aqui, peraí, tá meio confuso aqui, como é difícil pegar esse bicho, ai, bem, pelo menos morreu, né, ok, ok, opa, ok, acho que vou trocar de boca, hum, trocar de boca, qualquer uma aqui, certo, ah, legal, agora o vento vai pra lá, ok, ok, aí vou ter que cuspir o negócio, não tem jeito, hum, é, tchau negócio, não teve, não, opa, e aqui, será que dá para levar a iluminagem, ok, ok, ah, eu não consigo entrar, sacanagem, cara, ok, mas, fazer o que é, aqui, nada, tem um pinguim ali, depois eu vejo o que eu faço, tem que enganar, e vamos, não, tem que trocar a bota, ok, ok, isso, o que eu faço agora, ah, que não tem, não tem como, não tem nada aqui, que não há dica, não tem nada, cara, o que o pinguim ali faz, ok, ok, opa, a bota errada, esqueci que a hora de trocar, ficou a certa, então vamos seguir, né, galera, ok, dá um pulinho aqui em cima, hum, não vai de jeito nenhum, que pena, vou colocar o coraçãozinho, na hora certa, não tem jeito, querer trapacear nesse jogo, meio difícil, pulinho, aí, oh, não, o que eu faço aqui agora, opa, será que era assim, o vento tá me voando pra baixo, não, toma, inscrito safado, é, vou tentar, peraí, se eu cair aqui, ele vai me levar pro mesmo lugar, certo, é isso mesmo, é, não tem outro caminho, então eu vou ter que trocar de bota, é isso, peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que eu faço, é, deve ser isso, eu não preciso, eu posso voar, que é mais fácil, né, tem que ser certinho, esse grilo aqui, esse pernel longo aqui, vai me encher o saco, beleza, opa, tá sendo isso, de um jeito aqui, o que é que tem aqui embaixo, vamos ver, deixa eu voltar pra ver o que tem aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo, eu vou ter que trocar de bota, pelo jeito, de novo, mas não faz não não, nós troca, vamos ver o que tem aqui embaixo, certo, vamos voar, a cautela, e, eu vou de volta, cara, acho que não tem nada, vamos dar uma última tentativa, ok, ok, nada aqui, não tem nada mesmo, ok, vamos jogar aqui, abrir a porta, acho que serve pra isso mesmo, lá depois eu vou ter que voltar, e dar uma olhada, como eu faço pra entrar lá, que tem um caixote, um baú vermelho, geralmente é parte da armadura, ok, e agora, um quebra-cabeça aqui, vou ter que girar essa parede, eu tô pegando bichada, ah, 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 peraí, eu vim daqui, ah, não, eu vim daqui, tá ok, fai, vim daqui, Ah, caraca, afastar os negócios aqui é difícil, tem uma pontinha ali, dá um certo lado, eu vou ter que girar isso aqui para ver o que acontece. Ok, acho que não passo lugar nenhum aqui, tá? O leão também não, vem voando. Voltei, não, não, não é por baixo não, é por cima, deve ser por aqui mesmo. Será que é por cima? Não, não é por cima não. Ok, olha o que temos ali, não é por aqui. Segura. Não, é por aqui também não. Deixa eu ver essa mão. Opa, opa, olha. Opa, o que a gente pegou? Uma joia lendária, essas joias são usadas para o ferreiro, legal. Minha dea, deu bastante isso mesmo. Deixa eu dar um tiro aqui. É... Cara, onde que a gente sai aqui? É uma coisa que eu não estou conseguindo pegar, entender. Ahn, o leão não é sapo ou... Ahn, ahn. Estou com a cobra por baixo. Vamos subir aqui? Se não, vai para a esquerda. Com certeza vai. Caramba. Olha, o leão não pegou. Ahn, não é por aqui. Não, vai para a cobra também não. Ok. Também não é quebrar. Ahn, é por cima. E aqui agora? Ahn, com a cobra também não é. O leão também não. Ahn, olha quebrando. Conseguimos. Vamos entrar aqui? Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Fui. Fui.